Calma, 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 não, não, calma Franklin, calma galera, olha o que o Franklin quer fazer, mano pera aí, ele quer, eu tô no vídeo de ciclo de Homem-Aranha e o que ele tá tentando fazer, ele vai se jogar daqui achando que ele não vai acontecer nada com ele, Franklin, calma, galera, eu acho que isso vai dar muito errado, a gente tá tentando fazer um vídeo legal e o Franklin tá querendo se, se pular, se pular daqui, olha a palavra que eu inventei, se bem que não é tão alto né, se fosse um prédio a gente talvez ficaria com mais assim, preocupação. Não, galera, o Franklin se transportou pra cima do prédio, não, Franklin não faça isso, não faça isso galera, ele tá achando realmente que ele é o Homem-Aranha, não, 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 ele tá chegando na ponta, ele tá chegando na ponta, não, 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 galera, esmurra o like pra que ele não faça isso, ou vocês querem que ele pule, mas esmurra o like aí que ele vai pular, francão, não, abre paraquedas, abre paraquedas, Franklin abre, ele não vai abrir galera, ele não vai abrir, ele não vai abrir, galera, ele não vai abrir, galera, por que que o Franklin pulou lá de cima e ele virou um rato? O que isso tem a ver com o ciclo de Homem-Aranha? Rato, pera aí, o que o rato faz com as aranhas? Galera, ele come aranha, será que... Não, não, não pode ser isso Ele vai procurar alguma aranha pra ele comer Pra, sei lá, ele ser infectado Ou ele vai procurar uma aranha pra ele... Meu Deus do céu, cuidado pra atravessar a rua Cuidado pra atravessar a rua, ratão O ratão não consegue... O rato não consegue subir esse murinho Ele não consegue... Rato Mano, o Franklin é muito esperto Eu nunca ia imaginar que ele ia conseguir virar um rato assim Pra virar um Homem-Aranha É sério, o ciclo de vida do Homem-Aranha começa como um rato Ele vai... Galera, ele... Pera aí Ele foi atropelado pelo carro, o que ele virou? Galera, ele virou um mini Homem-Aranha É sério Começou a transformação O Franklin é esperto Porque com certeza aquele rato devia ter comido uma aranha E conforme ele ia passando da vida Ele virou um Homem-Aranha... Galera, ele virou um mini Homem-Aranha Olha que bonitinho Tá bem fofinho, viu? Tá bem fofinho o nosso ciclo de Homem-Aranha aqui E será que ele tem os poderes do Homem-Aranha? Opa! Opa! Ele tem os poderes do Homem-Aranha... Opa! Só que ele é... Só que ele é meio pequeno Mas... Opa! Mas o maluquinho sobe... Ele sobe paredes? Ele sobe paredes, galera Olha só Ele tem todos os poderes do Homem-Aranha Super genial Agora não é um problema pra gente subir no prédio E será que... Pera aí Se ele se jogar do prédio, vocês acham que ele morre ou não morre? É o que veremos Vamos pular Sem fazer coisa alguma Ele vai caindo de cabeça Vai machucar Não! Galera! Começou a adquirir os poderes Começou a adquirir os poderes Meu Deus do céu E deu um empurrão na tia Vamos aqui, ó Vamos pegar a nossa teia Pra gente começar a testar com as pessoas Opa! Só que a teia dele não faz efeito É porque ele é um criancinho Homem-Aranha, galera É verdade! Por isso que não tem tanto efeito Vocês viram? Que não acerta direito as pessoas É isso, galera É que ele é uma criancinha Homem-Aranha Viajando pela terra Viajando pelos lugares Vamos ver se ele acerta pelo menos um cara na moto Vamos pegar aquela moto Vamos ver se ele consegue pegar aquela moto, né? Vai! Vamos atravessar aqui Opa, opa, opa Cadê a moto? Ah, uma moto aqui Uma moto aqui Uma moto aqui Tenta pegar a moto Ele não consegue Ele só faz o trânsito parar Mas será que ele consegue pegar a moto? Tirou Tirou pelo pé porque ele é uma criança Sobe na moto Isso, isso, isso Meu Deus Olha o jeito Raspou na cabeça no chão Ó, a gente tem um Ah, a gente tem um slow motion A gente tem um slow motion Quando a gente aperta control É sério, ó Ó, super slow motion Legal Os poderes do menino aranha aqui É um menino aranha esse daqui, né, galera? Super legal Agora a gente vai subir no topo do prédio Pra gente ver se a gente vira o outro Homem-Aranha Sobe Sobe Opa, subiu, 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 subiu Opa, conseguiu subir Vamos ver a transformação do outro Homem-Aranha Caindo do prédio Vai bater E... Opa, caímos aqui, galera Quem que a gente virou? Aquele bizarrésimo O Siren Head e o Homem-Aranha Que a gente sempre vira um Siren Head em alguma coisa, né? Saca só Olha, ele tem os poderes da teia Super boa E eu acho que a gente podia fazer o quê? Pra gente ver uma das últimas transformações do Homem-Aranha A gente podia ir no Rio Tóxico É sério A gente tem um Rio Tóxico aqui Eu só não sei se os policiais estão lá Mas a gente podia ir lá naquele Rio Tóxico Pra gente poder virar um Homem-Aranha surpreendente O que vocês acham? Um Homem-Aranha totalmente diferente Pra ver qual que é essa combinação Porque da última vez, eu não sei se vocês viram A gente virou o Cartoon Cat Homem-Aranha Se você não viu esse vídeo Apertem no card Que vai ter aí Pra você poder entrar nessa recomendação E você ver o vídeo do Cartoon Cat Homem-Aranha Muito bom Muito bom mesmo Pera aí Temos um problema Temos um problema que está acontecendo aqui Vamos ver se a nossa teia tem efeito Nossa teia tem efeito Já a gente consegue puxar as armas Pera aí galera Eles estão me batendo Isso não está sendo nada legal Não, não coma Homem-Aranha Não é pra fugir não Ele está fugindo Vamos escolher o poder de bomba Aqui é o bomba É o bomba É o bomba Vocês vão ver o poder da bomba do Homem-Aranha Homem-Aranha Solta o poder da bomba Cadê a bomba Homem-Aranha? Cadê? Está aqui a bomba Está aqui a bomba Mata todos Mata todos Pronto Pronto Vamos acabar com esse crime A gente não está conseguindo matar A gente não está conseguindo matar Isso não está sendo legal Toma irmão A gente só está pegando a arma A gente vai ter que meter Pronto Aqui pronto Aqui falta um Falta um que eu vi aqui Onde que ele está? Ele está fugindo Está no meio do mato irmão Está no meio do mato Você vai morrer Pronto Enteiamos ele A gente acabou com esse crime Ele queria fugir por meio do mato Ele queria totalmente fugir do Homem-Aranha Siren Head Ele estava com medo galera Ele estava com medinho E agora A gente vai lá para o nosso lugar tóxico Cadê? Cadê a nossa marcação? Está a dois mil metros aqui Vai lá Homem-Aranha Usa seu super poder Pronto Menos de dois mil metros já Mil e novecentos É muito bom É muito bom ser um Homem-Aranha Que a gente vai super rápido É sério Mil e quinhentos metros Mil e quinhentos metros Não é tão rápido assim Vai lá Mil e quatrocentos Mil e trezentos A gente vai chegar com toda a nossa força Para ver como que vai ser o nosso Homem-Aranha super radioativo É sério Na verdade acho que não vai ser tão radioativo Vai ser alguma mistura Muito estranha de Homem-Aranha Comenta aí já Qual que é o super herói Que você gostaria de ser Homem-Aranha Hulk Homem de ferro Qual que é o mais legal Que vocês acham Ou quem sabe Você não queria ser um super herói Você queria ser um Siren Head Um Carton Cat É sério galera Eu me amarro na Carton Cat Eu acho ele da hora demais Comenta aí qual que você gostaria de ser Chegamos aqui no nosso rio radioativo galera Vocês podem ver que está todo mundo Trabalhando aqui Espera aí A gente consegue entrar nesse lugar? Não a gente não consegue galera Tem algum lugar aqui Que a gente pode entrar super radio... Calma a Aranha Para de fazer isso irmão Para de fazer isso Tem um lugar aqui que a gente pode entrar Que é super radioativo galera Saca só Estamos descendo aqui Estamos descendo aqui Tem uma ambulância ali Não sei se vocês viram Olha quantos tubos radioativos Eles estão tudo protegidos E galera A gente vai agora Entrar no rio super radioativo Como a gente sempre faz E vai se transformar Em um monstro Muito Homem-Aranhoso Saca só Usa o poder Homem-Aranha Usa o poder Olha a explosão que vai dar Olha a explosão Galera A gente acabou aparecendo Em outro lugar Depois da explosão Olha onde a gente veio parar No mar Espera aí Eu estou curioso para saber Como que a gente está É sério Vai para frente Vai para frente Poderes do Homem-Aranha A gente tem Poderes do Homem-Aranha A gente tem galera Ó Saca só Espera aí Só que a gente está meio bugado Eu acho que isso está meio estranho Mano Espera aí Espera aí Sai 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 Vamos sair do mar Vamos sair A gente não consegue Galera A gente virou Espera aí Uma coisa não tão radioativa A gente virou um Venom Só que Homem-Aranha Saca só Que maneiro Espera aí Mano Olha só Que monstro que a gente virou Se bem que Olha Pensa comigo O Venom Meio que ele é um É um simbiote Uma coisa Sei lá Uma molécula lá Uma coisa radioativa Me corrijam se eu estiver errado E ele fundiu com Homem-Aranha Será que é o Venom Que está tomando conta Daquele rio lá De radioatividade Galera Olha que sensacional A gente tem poderes Muito fortes Olha só Olha só A gente A gente está Com os poderes Espera aí Galera Do Hulk A gente está com os poderes Do Hulk também Olha só Mano Que sensacional Espera aí E se aparecesse um inimigo Galera Eu Olha lá O inimigo que apareceu Galera É um Siren Head Galera É um Siren Head Na verdade É um Among Us Siren Head Vamos ver se a gente consegue pegar ele Vem cá Vem cá Vem cá Pegamos ele no co Mano Espera aí A gente está todo bugado Porque a gente é radioativo Com esse Venom Toma 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 Vamos acabar com ele Ele está dançando Ele está dançando Espera aí Vamos usar nossa bomba de teia Vamos usar Joga-teia 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 Pera aí Acabamos Morreu Galera Que batalha épica Mas não tem O mais forte aqui É o Simbiote Simbiote Com Homem-Aranha E galera Não perde Todo sábado Às 8 horas da noite Tem live de GTA aqui Já anota no seu calendário Na sua agenda Para você não perder Sábado Às 8 horas Eu espero você Eu espero você